Boa tarde, boa noite. Bom dia a todos os guinenses. É preciso um momento que eu cumprimento para todos vocês. Eu não conto nada no nome da guinendade, nome do Madrid. A mim, em certos momentos, a causa é o seguinte. Alguém que não ofendeu diretamente, pode estar satiado. E tem nem qualquer um de guinenses que está satiado. Nem qualquer um que está satiado. Agora alguém que está na boa, tem que satiado. Mas a manga de família liga na papel de mim, entende? Porque não usa a palavra agressiva que merece usar. Ok. Se aquilo acabou, eu com a minha cara. Vou estar por duan como guinenses cansado. Mas, ofenda é normal. Nós todos, jovens, não odiamos como a política está fazendo. Tanto na Europa, tanto em diferentes lugares. Ninguém está na boa família de ninguém. Na rede social, em qualquer lugar. Ninguém está na boa família de ninguém. Agora, se o bem para o bem fazer política, fazer política pessoalmente. A crítica direta, forma direta, indireta e dependendo da boa forma de crítica. mais, ele queja, ofenda que a pessoa favorece a ofender a própria pessoa. Não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência de muita coisa que não acontece. Paz. Ok. Ninguém capa por feito. Assim também o órgão fica satiado, mas tem guerra. A mim sim reconheci, porque muitas palavras agressivas que merecem, usam. Mas, política, não é de qualquer alguém, não é de qualquer alguém, dirigente público, figura pública, não é de qualquer forma, 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 se a mim papi ameaça, por que não chatear? Então, portanto, que gente também, que é na coba, que é na coba, isso é mais o que faz que coba, que são mulheres, tudo, e tem que chatear. E coba, não é de qualquer forma, vem aqui, e figura pública, mas não é de coba, figura pública, pessoalmente, forma violenta. Ninguém gata fácil. Ninguém gata fácil. Portanto, se a mim vem papiá, não erra, porque é ameaçado. Mas o que leva a ameaçado? Porque não é satiado. Não é satiado. É normal. Mas a nós todos, nós estamos em diferentes partes do mundo, não. olha, como é o político que está fazendo. Nenhum político está fazendo política para eu ofender pessoa, pessoalmente, até na ser pessoa, até na parte privada. Ninguém gata fácil. Não consta política para ninguém. Ninguém gata a um outro. Não gata a um outro. O mundo tem mais sabedoria que eu. Eu sei mais que eu. Eu sei. Não posso falar que ela tem ela na cabeça. Eu sei. Eu sei mais que eu. Eu sei mais que eu. Mas a família de gente que é na coba, pessoalmente, que não há crítica de política. a nós tudo nós estamos em diferentes partes. Não há crítica política. Como é que está sendo? Ninguém gata a pessoa, pessoalmente, como a forma aqui na coba, não é tio. A forma aqui na coba, José Mar Vaz. Bota paciência. Não há várias conversas em manhã. Quem não faz esse vídeo. Que menino e menina na França. Não fala alguma. Pai, bai, caixa de mim. Se pai bem na França. Pai bem, caixa de mim. Menina, sabe que eu tenho empresa na França. Nenhum homem está diferente do lugar da França. Então, Não, não é que o mundo está em porto pleno para mim na França. Para mim em porto pleno para mim na França. Se você não está na França, é que você não está em porto pleno para mim na França. Você está sentindo na rede social para cobrar alguém, para cobrar a família de alguém, para cobrar o tio de alguém. Se você está na rede social e existe na parte do mundo, você está falando. Que ele não tem tipo de crítica política, não. Que ele não tem crítica política. Crítica política não se sabe. A forma que ele está fazendo. Manga dos jovens guinenses está fazendo direto, que não se acolta ninguém. Vários estão fazendo política, que não se acolta ninguém, que não se insulta ninguém. Se você pode, portanto, se você pode me ajudar, não se acerar. Estou com uma palavra agressiva, que eu não repentei. Que toda a minha família, a sua mãe, é papia de mim, não sabe como é, ninguém usa essa palavra. Ok. E que ela está pedindo desculpas publicamente, mas o que é que leva na xateia? Portanto, eu fendi a minha tio, que é que está alegre, nem tão pouco, que é política. Mesmo ele se sentou na Portugal, e hoje é deputado português, no parlamento português, não ofenda pessoal, tem a racial, e hoje é como é que é feito. Então, portanto, política no Monde Lange, e que a política é feita? Kobá, ninguém, gata Kobá, o Kobá alguém tem no bicho do quartinho, vou desculpar, quem é que está fazendo aquilo? Ninguém, gata fácil aquilo? Agora, se a família aqui na binte e boca, que na mandada para a gente, bata Kobá, a família de gente, de que forma, que na fala com ela, é pôdo fazer com isso, a minha família, a minha família, não tem família? Amiga cai na seu. Ele é mancã. Amiga amiga mancã. Se você vê aqui lá. Amiga de Dengal. Nós contamos muito bem para o Rob. Amiga de Dengal. Se você tem uma bola. Amiga de Dengal. Na bola. Vou contar. Armando. Ele é teu. Na bola. Na Gapafa. Você vê muito bem. Amiga filho de mancã. Amiga amiga mancã. E filho de mancã. Portanto. Para o gabiã de sangã. Na gente que custa de mancã. Se você vê. Se você vê. Se defender Domingo Somon Pereira. E o irmão de Domingo Somon Pereira. Que tem na Cabo Verde? E o irmão de Domingo Somon Pereira. Na Cabo Verde. Ele que tem. Todos os jovens que estão na Guiné. E passam na conselho de Domingo Somon Pereira. Na Cabo Verde. Na SOS na Cabo Verde. Te o son dia lá. E continuam na juda tudo de Guinéens. Quem que não vem ofender Domingo Somon Pereira. Na rede social. Ou quem que gostar de Domingo Somon Pereira. Na rede social. Para ir a desangar né gente. A nós não é mais perto. Domingo Somon Pereira. Mais que ele. Boa dia. Agora. Não vai para a forma política na Guiné. E para não fazer política limpo. Sem ofenda. Familiar. Porque senão. Ele não tem esse grande problema. Para não ser. Claro. Que ele está fazendo. Nenhum jovem. Não vai entrar na rede social. E vai te assustar a família de outra gente. Que ele está normal. Ninguém vai permitir. Que tipo de coisas. A mim hoje a mão de lá. E não assusta. Nenhum. Não tenta chamar. Mas ele vai responder. Então. Ele vai responder. E não vai falar. Então. Esse então. E me sei fazer o propósito. Tudo que meu irmão. Que eu falei. Essa lina. Que está na diana francesa. A mim. Essa lina francesa. Que meu irmão. Puntas favor. Que a mim fazer. Essa lina francesa. É. Para nenhum tipo de genienses. A mim. Um jovem. Genienses. Que ama genienses. Genienses. Que está ali. Tudo a nós. Não está vivi. Na união. Mas. E que é? E que é? Français. Sabe como por. Ianda. Ou como você está. Você está. Diferentes partes. De França. Todas partes. De França. Não está. Ianda. Não está. Trabalhando. Todas partes. De França. Não está. Trabalhando. Somos um qualquer jovem. Engienses. Na cento e tal apartamento francês. Que é. Tene. Não trabalha. Maiorias. Onde eles. Pai. Pouca. Lá na cabeça. Se vê. Se prima. Ou. Que fala. Ele. Irma. De Mondelane. Pai. Se vê. Tene. Tene. Família. Tene. 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 Eu não acredito que eu não acredito que eu não acredito que alguém. Eu não acredito que alguém. Portanto, respeito não tem o poder de respeito à pessoa. Não tenho o poder de respeito à pessoa. Eu nunca acredito que eu não acredito em uma rede social. Para entrar em um povo que colocou uma palavra que ninguém vai usar. Mas eu não acredito que eu perdi. Porque aquele é sujeito, aquele é sujeito, eu não tenho jeito de insultar qualquer alguém, então eu queria amizade com todos os jovens guineenses. Olha, mas, o fim de nós te obrigar, eu me achar, me achar, mas todos os guineenses, todos os guineenses, o chão, é para pegar mim, que está fazendo, o povo com cabeça, no lugar, pensa o que eu não penso, o povo diz tudo, o que eu vou falar, ninguém está fazendo, diz aqui, tem vários, aqui o chão, é conselhão, não usa aqui palavras de ofenda, nunca, não usa aqui palavras de ameaça, não usa nunca, porque eu não tenho educação, não usa nunca, porque toda a gente é para pegar mim, mas alguém tem que respeitar a família de alguém, ou tem que fazer política, fazer política correta, eu quero insultar a família de alguém, mesmo que o parlamento, o parlamento, eu quero insultar alguém pessoalmente, forma pessoalmente, é bom, depois todos vocês veem como é bom, fazemos política, fazemos crítica de todos os aspectos, a gente não aplaudeu, e não aplaudeu, mas, para o Coba alguém, forma direta, é que está contente, para o tempo de sensação, se eu tenho ideia de que o Coba, que forma lá, ninguém ganha, entendeu o que ele? Olha, a nossa lagarto, não me enganega, é um processo de lagarto, que forma alguma ofende tudo, na rede social, uma ofende racial, ninguém ganha acudiu, entendeu? Forma alguma papia, fala lá boa e mancanha, a minha mancanha sou uma boa, entendeu? A minha filha não mancanha sou uma boa, mas, não tem que dizer essa forma de ofender garantes de outras pessoas, nesta lei é só lá, indireto, se você não explica o ele, por tentim, por tentim, porque a minha tem dúvida de qualquer alguém, não está explicando, como é que ele disse? Só, mas, se eu falo, vou falar com uma, se não está na rede social, para eu falar, eu não falo, eu vou acertar com ele, mas, se a boa, a boa é boa, um jovem claro, se eu vou falar com uma boa defenda, a minha filha, a minha filha, a minha filha, é boa, sim, mas, a minha filha, para ninguém, que ele não falo, entende? Não falo, que ele é boa, entende? A minha filha, porque a minha filha, não está dependendo de ninguém, entende? Mas, para nós, temos paciência, para nós sermos claros, a nossa jovem, não diz a palavra de ofender, e que está permitindo, na sociedade de dinheiros, a nossa jovem, a nossa jovem, se não aprendem, não tem que aprender, forma bem clara, forma bem ardera, forma bem bonita, louvável, política louvável, porque nós não olhamos, na toda parte do mundo, entende? Mas, forma, acaba de entrar na rede social, vai te insultar a família de gente, ninguém ainda não soporta, quem está dizendo, alguém soporta, insulta seu irmão, na família de alguém, na rede social, ainda, para a família, menina, para ir conselhar, só uma quartel de jovens, guineenses, que não ligam, e falam com uma palavra de ofender, sem dizer senhor, e que pode existir, não sei, tá? Isso é minha culpa, não sei, está com uma guerra, que nunca mais, não ganha papel, para, para, mexer, mas, ela invita, de cobre a família, de alguém direta, a nossa jovem, nós estamos na toda parte do mundo, não olha, muito bem, como a política está fazendo, que a gente está fazendo política, nunca irem insultar alguém pessoalmente, não olha muito bem, no parlamento português, olha, deputado, insulta, se colega racialmente, não olha como é que é feito, portanto, se política, é que a política é correta, é que a política é correta, debata cobre alguém pessoalmente, não está aqui família, de que gente que é na cobre, que ela pode participar dela, ou que ela, que ela, que ela, que ela ofende, que gente que é por que essa dela, é por que essa dela, é por que essa dela, sim senhor, então, a missa é só, todos os guinenses, que não há certo momento, se a missa entrar, na tese, na linha, para não saber, verdade, verdadeiramente errado, que quem que era, quem que tem essa provocação, que ele agora pode existir, na sociedade guinense, não tem paciência, não tem paciência, não tem que ser claro, política, ele está fazendo bem claro, sem ofender, pessoa, vou criticar, vou fazer, que eu misto, vou papiar de tudo, de forma, porque nós tudo, não misto de mim, soma para ela, obrigado senhor Mário, colega, na TCO, e você está, processando, não vai saber, sim senhor, Mário, não vai saber, não vai saber, portanto, não tem que ser bem claro, nós jovens guinenses, para não ter certo dano, nenhum tipo de coisa, ninguém vai poder insultar, qualquer um, não vive nas harmonias, não papel política nas harmonias, mas ele vai viver, insultar a família do outro, se eu falar com uma amiga, não faz política, não insultar a família do outro, essa faz política, ele não insulta a família do outro, e ganha ser uma boa política, domingo, se eu não para ela, ele precisa de tudo de gente, se eu não pego, todos jovens guinenses, se eu não pego, todos jovens guinenses, na Cabo Verde, portanto, assim que, você tem que ser claro, para pegar tudo de gente, entende? E aquilo que está certo, então, bom tem que ser na cabra, não tem que ser de forma bem, bem simples, forma de fazer política, bem simples, bom tem? Se a minha cara, todos jovens, não têm corração de ligas, e falam, João, ou na a cara, Celestino? Celestino, não recebeu seu nome, hein? Alô? Alô, sim, Celestino, não ouviu muito bem, aham, 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 não está direito, obrigado, e, aham, esse momento ali, não está na, em direto, esse momento, tudo de gente não ouviu, não ouviu, não ouviu, tudo de gente não ouviu, mas também, vou dar, boa opinião, como, de caso, de a mim, comandolã, na causa de ofenda, de Nhatiu, na rede social, que que é contente, um papel até ameaçal, mas tudo a voz, vou chamar na rede social, vou dar uma culpa, vou falar como não, a palavra da ameaça, é que é normal, mas, que que tem assim, um papel até ameaçal, porque, nunca sinto bem, que a palavra, aqui na ofenda, não, 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 não ouviu, não ouviu, muito bem, todo mundo não ouviu, esse momento ali, aham, 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 Quem é grime? A mulher que faz como trata Quem é que tem a cabeça E não há isso Que é o Cypriano Cassano Ele filho que ele apareia Ele filho de te аmar Seu família virá Contente Isso não é o que está Porque Se o mundo é Se me enchergo o parelho do homem, é dar a criação que entra. Porque não tenho certeza que sem papo, sem mamãe, é dar a criação. Mas só que a criação que vem entra na cabeça. Ah, não pensa como se a família, quem é a papé ou sim. E está tomando a tensão. Afinal, ele está tomando a tensão. De Boa Gibinóia, que é grime? De Mari Vaz, que é grime? De Cipriano Casamar, que é grime? E de todo aspecto. Espera só. Espera só. Espera só. Espera só. Espera só. Manga de dintas que tomaram a tensão. É falá-lo, Juvê, para essa. Ele só... Gacete, se vou não ouvir. Não ouvir muito bem. Não ouvir muito bem. Gacete... Pelo menos... Ele está tomando a cuba... E para servir de outra, para o outro. Ele sabe, como, a gente está no dinheiro. Nós não teremos muita sistema. A gente sabe quem é a cabeça. Ele pode fazer mal. Ou amanhã. Bom dia, é que madame envia a política de... Esse lá, o meu vizinho de Santa Lucia, esse lá... Como é chamado? Como é chamado? Feliciano Pinto. Feliciano Pinto. Quem lá está cobrando ninguém? Quem lá está fazendo política de limpo? Limpo! Feliciano Pinto escreveu na Nova Iro, na Santa Lucia. Feliciano e bem educado. Quem lá é de Santa Lucia? Quem lá está gritando? 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 Com um bocadinho de... Cabo liga, Cabo liga, Cabo liga, Cabo liga. Alguém ainda liga. Ok, não me ouviu muito bem. Ainda liga, ainda liga. Um alguém que não ligou, mas... Afinal, a outro dia, a outro dia. Ainda liga, Cabo liga, Cabo liga, Cabo liga. Na vários dinenses, eu não liga, eu não explico. Bom, bom. Tudo alguém é político na dinâmica. O que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo? Brayma Câmara, sua família própria, sua família de Brayma Câmara. Eu não fui presidente da República, ex-presidente. É perri leitão. É para cinta. Então, Domingo Simón Pereira, é candidato lá. Como é que vem perri e capuliceta? Boa, boa. Hoje em dia a luz indústria à Irma começou создada. Certo na primeira vez no domingo. A gente diz que antes morou a chip em uma irmã foi questionada. Car品 mesmo com isto chegou a sair nem da irmã. Havia maple de domingo. Mãe pegar pra mim? Quara cuzeiro? Mães�리 à combater, irmã. V nied지만 ameta somethiga? Da mamés responder. Se você não sente bem, onde a gente consta se revela que�� qual é se Minnesota, qual é se balança. Pkiem morte, porte suas mais orações da rede social. Não temos esse problema. Antes de gente proporcionando essa relação, se tem falado militar balança. Que? Que? Em prazerHDů Melitare go 단ar. Bojê. Bojê, o que está a buscar nessa cimatera? Ele não está vivo nessa viada, ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele está. Ele está bem. É verdade. O que é que o mafo tem alguém? O mafo é simples. Então, se ele vai fazer o governo de civis, ele vai fazer o primeiro. Ele vai fazer o primeiro, ele vai fazer o primeiro. Tempo do Cumbayala, cai do governo Esse governo de domingo E naquele governo de De Calado Ainda domingo Ainda domingo Cata manda eles E não manda ninguém Porque ainda retirar a pessoa Na tarde domingo Domingo Que ele é verdade Até Até E irmão de Domingo Cimão Pereira Boa Ser esteno Bolinha cai Nga se vê pabia Vinha caça em condições Mas E irmão de domingo Cimão Pereira Tendem como Como esse irmãozinho Na Cabo Verde Na SOS Na Sumara Na Cabo Verde A mim é um jovem Um jovem Bem amado Na metade Tudo Qualquer jovem Para a gente Para a gente Respeita todos A gente Humilde Para qualquer A gente Para qualquer A gente Tome todos A gente Que liga E se conversa Onde Monde Lá Sulta Nyatiw Toda gente Liga E na papia Gemi Tenha Mame E na falo Com a minga Respeita Si Família Mancane Respeita Si Família Mancane Respeita Nyatiw Mancane Boy Respeita Ele Si Senyor Mas Ele Teng Sibir Com Se Lecene Sonob Volta Na Painel Na Chomau Na Chomau Suma Quarquil Ginenses Que É Hora Que Miste Entra Para Sobre Nha Palavra Que Monde Lá Causas De Coba Biagin Na Rede Social Que Alegran Leba Na Papi Aguel Portanto Quem Ode Como A Palavra De Monde Lá Casta Direito E Tapem Na Painel Na Confudal Para Dar Opinião Porque Lê Não Está Lê Para Esclare Tudo Dito Feito Na Parte Política Tanto Parte Social Porque A Nossos Jovens Não Sibir Não E Sibir Muito Bem Como Ofenda Pessoal Que Assiste Agora Se Irmã Se Que Fala Como A Parte De M Para Que A M A Que M Fala Todo M Papi A M Até Yermão D M Para Era Na Cabo Verde Como Se Filhos Como Se Hermoncinho Como Se Família E Tome E Papi M M M E M Suma M M M Suma Família De M M A Mi De Dengal A Minha Família De Dengal Na Bola A Minha Tio Armando Na Bola Na Capafa Todo M Conselho A Minha M Mas Pai Entrada Insulta Nha Tio Nha Tio Biaginantan Pai 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 Ander Sal O Pai O Tio M Tem Medo De Bai Cade De To Pai Cade 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 Tio o mundo, todos os bons gineses são chamados de papel de mim. Todo mundo lá não é legal. É legal. Para um papel de mim, ele vai ser acreditado. Mas gineses, não imagina aquela coisa lá. Isso é normal. Se eu posso falar com ele, ele está fazendo. Ninguém está fazendo aquilo lá nem na parte do mundo. Olha. Que lhe queria desorden na rede social? Portanto, não deixe de querer convulsões não fazerem parte política independente sem ter essas convulsões. Se lhes tem, se senhor, não olhou na tese eu de volta para acabar a esclarecer. Diretamente forma para gineses entenderem como a mim ofende aquele facinho com que não sabia. Agora, para eu já começar a palavra, se a palavra precisa, para bater para a forma que não é papel. que não é? Sim. Aja. Aja. O que é que faz para mim? Sim. Ready. O que eu vou fazer? Aquela última palavra que eu vou usar. Acabou de tornar a usar mais. Acabou de tornar a usar. Aquela que está usando, aquilo que está fazendo. Mas só que, sem família, que reacei mal. Para pegar por isso, fala aquilo. Para que ela tenha uma coisa na autoridade. Para que ela vá à vista. Mas, sem família que está contente com ela. O que está fazendo a papia? Afinal, a família está contente. Mas o mundo lá não é irmã. Não vai falar irmã. Não é primo. Não é irmãozinho. Não é irmãozinho. E quem é mais colega? Pois é. Não. A nossa colega... Acabou de repitar mais que ela. Mas o que é que... Se é irmão que está falando. Não se é irmão ou irmã. Não tem um homem lá também. Pois é. Ameaça. Ameaça. Ameaça, ameaça. Porque... Mas tem-se... E alguém... É família de alguém. Que está por aí abre. Pois é. É grupo de marém. Grupo de peças. Grupo de peças é que está tínheles. É que está por aí sofrer. Está tính-se líder. Que serem no sobrinho. Que serem no sobrinho. Pois é. E que coisa que a política... É terastorno hoje. Senegal. Nonde... Por que você cobrou presidente? Por que você cobrou presidente? Por que você cobrou colegas? Por um aprendido. Lê... 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 Você não vira. Domingo, um homem inteligente. Inteligente, inteligente. Não ganha. Mas que pensa que Domingo entra? Se não paga completamente. Mas não é que paga, sim. Porque não é que paga, não é que paga, não é que paga. Domingo, Domingo, pode ganhar a lei, pode ganhar a vontade. Mas o que vai fazer? Porque quem está dentro, fica um chuchuchuchil. Se você quiser, Domingo, se Domingo próprio, a mim está a culpa. Domingo, eu tenho inteligência de escola. Quem tem inteligência natural, eu tenho a escola. Mas o que é? Como que Domingo não vem dizer que Domingo não havia capelino? Porque se Domingo, imagina, se Domingo paga só Domingo, mas Domingo conta o próprio. Como se Nuno decidirá, para apoiar, é, 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 é Domingo. Ele ganha a parte segunda volta. Domingo está contra Nuno. Mas que gente que está lá dentro? Pesas é para chover barriga de pesas. Que que está lá dentro? E ninguém com inteligente. Ninguém sabe que não tem inteligente, mas sabotassem tudo lá. E gente que tem entrevista de pesas é próprio que me apoiar Domingo perder. Cova é tenia de outro. E que lá? Boa. Tem um rapaz que cova é próprio e cova mamãe de Domingo. Coça den, não fala boa. Excusa alguém que pode até jubilar. Até Jermonde. Mondenato é cova. Mondenato é cova. Tem militar que Mondenato é cova. Não pode deixar de tirar tensão. É uma coisa que não dá atenção. Família própria mata a chute. Não tem que se PATRANCE, amigas, amigas. Se tem que falar aqui, seus pape são tudo. Não tem que se te dar para noticed. O meu pai, não tem que se dar para mim. Ah, meu pai. O meu pai, meu pai, o que é? Não tem que se DEFANCE, MENCANCH. Ainda, meu tio, Armando, todo mundo com ele. A mim, ele é de Dengal, na bula. Suma ele, na bula. Portanto, ele é de Nundê. Segundo que ele é de Dengal, na bula. Boa. A minha mãe é de Dengal, na bula. Voilà. E por causa de toda a família. Ele é de Dengal. Que regula. Boa. Graça de Dengal, tudo mistura. Tudo mistura. Boa. A norte de Pepe. A minha mãe é de Dengal, lá, 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 na Bicelanga. Não precisa ter que ir para de Dengal. Se você fala, não é Bicelanga. Ele fala, não é Bicelanga. Bicelanga tem Bicelanga, você pode entrar na cemeta. Quando você fala, não é Bicelanga. Bicelanga, Bicelanga. falar com uma Nona Geriaga, Balanta, Pepele próprio que nasceu. O Bafo falar com uma Balanta, Nona Geriaga, Pepele, Balanta próprio que nasceu. Família não. Mangãnha com Balanta é família, misturá-la tudo. Quem não perde próprio, tirá sufrir de Mangãnha. Pede, na gajesse, gajesse, capavá, tirá sufrir de Balanta lá. Tudo misturá. Tudo e tudo e unir. Boa. O que é isso? Que se família não fala com uma para que ela badaca, para que ela djubica, que que ela faz? Para que ela fala de bula, para que ela fala de bula, a mim a concebura de gênero porque não perde. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. o mundo lá, na gajesse, Balanta, que ela gajesse. Boa, gente. E que tem, e que tem dirigentes de de, 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 de madame que ela gajesse. mal. Que elas todas tenham família. Que elas todas tenham família. Boa. Ah, não deixa, não deixa, não deixa. Se eu não repetir, que coisa, nunca, la que acaba, acabo de repetir. La que acaba, para ele, ser família, é bem, buscado, o outro fala com ele, salida, que vier, ele fala com ele, caça com a polícia, é bem, acaba que ele, é, é, vai em março, vai caçar com o outro, é, pode ir buscar o outro, que é, olha. Vai ir buscar o outro. Não, a mim, é simples, só vou conectar o meu nome, e não, olha, a mim, um funcionário, que não paga o Estado, não está, não tem o nome da minha empresa, na França, tem, e não, olha, chama o meu nome, e não, olha, o meu nome do telefone, sai, e não, olha, o meu nome da minha empresa, e não, olha, o meu nome do meu advogado, e não, olha, o meu nome do meu contabilista. Então, portanto, a mim está pronto para responder. Vai ir buscar o meu nome da minha família, a minha família, a minha família, minha mãe do meu nome da minha mãe, e a minha mãe, já vai ser de boa lá. Quase toda a família que está lá. Vai ir buscar o meu nome da minha família. Mas, a nós, a nossa, a nossa, a nossa filha ovalam九 South American, a nossa filhacula mal na rede social. Nunca, nunca filha ovalam até cada copalmal. A minha mãe não pode falar, tudo as, era, porque há balantar aqui na rede social, quem está para a minha rede soler, aliás, na rede social, elas são balantar aqui, por não contê-los na cadeia, mas nem nem a fazer disrespect de ninguém, nem a fazer absolutamente sight rastas, qualquer alguém, Ele está fazendo artístico, ele está fazendo política, limpo, ele está acabando, mas modelando o menino. Ele está sempre querendo fazer. Um rapaz bonito, 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 ele civilizava. Ele está ficando mal na rede social, a gente não olhava tudo. Ele está ficando mal. O que ele está fazendo? Ele vai tomar a atenção. Para. Outro bifo, em Espanha Raiba, ele ria assim. Vou falar para ele tomar na outra cidade. O que ele é caminho? O que ele é caminho? Está bem. Esperante, Shaolin. O que ele está certo? Está agradecido pela presença na rede social, é momento. E na continuidade de outros agentes que não dão sinal de lei para dar também essa opinião. Olha. De facto, nós tudo, nós somos guineenses, nós somos jovens. Portanto, na realidade de política, o órgão não faz política, não faz independente de insulto racial, insulto familiar. Porque nós andamos mundo, nós andamos tudo diferente. Não há qualquer situação, não há qualquer causalidade. Portanto, quem está presente, é preciso o momento que eu preciso entrar na pool para dar a sua opinião. Obrigado, Celestino. Boa noite. Portanto. E... E... Gama, se a sua querida fala a vós. A mim... E para tudo alguém. Mas... Ninguém onde vós, a vós que não ajudam sim. Quem é que vós, vós que não ajudam sim. E dá-se... Comentário... Na rodapé... Na respondê-lo. Quem também, quer-me se... Entra ali... Na chamal... Para dar a sua opinião. A nós, os jovens... Nós temos que ser bem claro... Bem livre... De tudo... Situação. Boa noite, eu trabalho alegre. Boa noite, ninguém que eu vou ofender. Vou falar de boa realidade... De políticos... Que ganham dirigir o país direito. Tanto militar que ganham dirigir o país direito. Mas, portanto... O órgão não ofender alguém... Pessoalmente... Se a família ganha, fica contente. Que ninguém vai fazer. E, portanto... A mim, chama ele mandando... Chama ele, senhor... É para amanhã... Se ele serve para um jovem, claro... Ele responde... E está explicando algum motivo... Que é a minha reação... Mas, nunca... Se a mim... Eu não vivi... Cento e trinta... Tal anos... Na vida... Sem... Sem problema... Porque... A mim... Satyagan Satyagan... Não falaram... Palavra de ameaça... Mas... Todos os jineenses... De cabeça arder... Todos os jineenses... Que tomam essa cabeça... Jineenses... 100%... Se ligam... E tantos menores... Tantos homens... É para pegar mim... Um... Sinti... Um... Um... Na diana francesa... Aquela... Está lá... Ou... Está na Martinique... E... Você vê como... 100%... Isso passa na minha mão... E por... Trabalhar comigo... Três... Quatro... Dias... Três... Quatro... Dias... Porque a mim... Não gosta de... Bajo... A mim... Não faz cultura abalanta... Não pode ir... Vai mais... Na salão de bajo... Se não tem ajuda... Não tem mulher... Para ir desculpando... Minha mulher... Para ir desculpando... Porque a mim... Não vai mais... Salão de bajo... Boa... Porque a mim... Não gosta... Não pode ir... Pegar a ela mais... A mim... Faz cultura abalanta... Portanto... Não faz mais... Quem quer falar... Não faz mais... Portanto... Nem para beber... Vinho... 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 Nesse tipo de cigarro... A mim... Arderam... Nenha trabalho... Todos os jovens... Que vivem na França... Na Guiana... Na Martinique... Na Quartaluc... Tudo que me conseguem... Está conseguem... Não está tudo bem... Eles... Não está tudo bem... Que o quartel é jovem... Então... A nós jovens... Não queriam amizade... Não vivem na tranquilidade... Não vivem na harmonia... Boa... Mas também... Por exemplo... Nos está junto... Se eu vou falar, vocês estão repetindo o ACB através da linha que está direto de Celestino, que obriga vocês a repetir. Eu acho que, em certo momento, se vocês não repetirem, quem não olha no preciso momento está dando sinal, e quem também quer me dar sua opinião para causas que passam antes e que levam a reações do mundo, não insultam o seu pai, que levam a que a mãe, a papia com a mãe, eu não respeitei suas famílias, eu não respeitei eles todos. Assim, assim que todos os jenenses respeitam os outros, mas a mim não vai faltar ninguém, porque a mim é consciente para aquilo que a gente está falando, mas todos os órgãos que alguém ofendeu, busca uma maneira de atingir, nem cobaltos, sem cobaltos, em certos momentos ali em Naojang, eles podem falar sem cobaltos, tudo a voz botou a ouvir quem era culpado, quem era o profogador, olha, muitas graças também, tu, muitas graças, cande, mister cande, nós estamos juntos, assim também, Alberto, com vocês, nós estamos juntos, e sempre como a Ana, é preciso um momento bom naojang, a mim e o João, um homem ainda vai falar como a mim está falando, João, a minha gata paga assim, a mim é um jovem consciente, até ele no hospital, Lésimo Monteiro está fazendo política na rede social, ele está fazendo isso em direto, e alguém formado, Dr. Lésimo, tudo, alguém está olhando, e Armando do Domingo do Somão Pereira, que tem, como esse irmãozinho, como esse filhos, como esse colega, como esse tudo no Cabo Verde, na semana, o diretor do SOS, tem muito bem, então a família do Somão Pereira, não gostam deles, não amam eles, ninguém ganha tirar de trás deles, mas se o bem para o bem solta, não é tio, a mina para pegar o bom, não respondeu, mas ganha fazer com quem era, agora, se era não arrepender, não é bem confirmado como, o que ele vai falar é normal, não era, mas, quem provoca o que ele vai fazer erro, portanto, o país reconhece também esse erro, porque a minha gana diz, a minha família vai estar humilhada na rede social, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, ele vai ter sido, e que nós tudo, a nós tudo, a nós tudo, a nós não estarmos tendo consciência, para fazer um político, claro, sem ofender alguém, mesmo que não ofendem, mas de qualquer forma. Ataque pessoal, ataque brutal. Que forma você ataca a figura pública. Obrigado, Alberto Comba. É, como você? Mas se bateu seu, para dar a sua opinião, se você está disponível, você está tornando mais ok na TCU. Portanto, a nós jovens não tem que papear um outro. Palavra de ameaça, sim, senhor, é bom. Um falar, um arrepender, toda a gente chamando e falando, não, João, para ameaçar alguém que está fazendo. Ok. E por isso, não posso repetir nunca mais na minha vida. Ok, obrigado, Alberto. Sou uma boa trabalha. Está bom. Então, não sensibiliza um outro, não dá um outro. Ideia, para todo alguém saber, o que é que ele não fala. Não me engasso ali, para bem insultar ninguém, mas, quando eu vou insultar a minha pessoa, não tem direito de responder. não tem direito de queixa, não tem direito de queixa, não tem direito de cadeia, não tem direito de outra forma de castigo. bom, entendi. porque, porque, agora que eu vou estar acessando, eu vou não suportar, eu vou satiar, eu vou não suportar. não tem, não tem forma, lindíssimo, para fazer política, sem insultar alguém. Sem insultar alguém. portanto, quem é que está pronto, para dar a sua opinião, todo alguém tem direito de dar a sua opinião, na qualquer momento que existe. Não está ali, não tem jeito, na linha só, e dá um ok, não tem jeito. Bom, não tem nem cabeça, ardido. Eu vou andar na diné, eu vou andar em um bom espaço, eu vou subir como um bom jovem, eu vou vestir, eu vou comprar, eu vou vestir na diné, de uma forma bonita. Mas, se eu não ajuda a família de outro, alguém, como eu vou vestir, como eu não consegui, divertir com o colega jovem, que ele está fazendo. Que ele está fazendo. Então, aqueles que chamam na forma direita, eu conselho, não obram eles, não agradecem eles, portanto, eu conto na sede da minha família, que é uma sede da minha família. Agora, aqueles que não cobram, não tem três anos, sem cobram, a minha família, não tem medo de se abandonar, mas aqui não tem um homem de respeito, um homem digno, que não tem nada em ninguém. Agora, se ele é politicamente, ou militarmente, eu tenho direito de criticar, mas, e que é para o cobal, de forma que nós cobram, e que está cedo. Ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. A nossa jovem, nós vêm de forma bonita, para tratar, de boa forma, para te garantir a ideia, com qualquer alguém, que me se ouve, para ele ouve. Mas, aqueles que não quer a confusão, e aqueles que não quer a confusão, aqueles que não tem problema. não entende? Que o problema do Dicidono, não está ali, para chamar outra atenção. Todos os ativistas, cantam a ouvir. Nunca vai cobrar um outro. Boa. Não tem de pena. Nunca vai cobrar ninguém. Boa. Não tem... Lesmo Monteiro. Até é de ali, é cabra cobala. Mas, é um jovem ardido. Um jovem estrela do político. Não deixa querer a confusão, e ganha ajuda a ninguém. Não vive nas harmonias, em forma bonita. Um forma, ganha levando na boa solução. Um forma, ganha levando, para não mamar. Boa. Minha irmã, é um contente, um contente, será, um contente, que eu vou, e o punhão, que todo o conselho, que o dan, um obel. Um obel, tudo, família, papia, nunca tem ideia, de falar aquilo. Nunca. Obrigado, Alberto. Qualquer momento, eu vou ligar na privada, não é papia, que eu vou muito bem. Obrigado. Então, nós está ali. Em certo momento, para mamar, em certo momento, para união. A mim, é um jovem, como qualquer outro jovem, mas se eu cobre a família, de outro ali, todo mundo não olha, e ganha ficar contente, que o dono próprio, ganha ficar contente. Boa, achar que o mamãe, está bem contente, que o rapaz, se juntar, a Biagina, está na rede social, e que está ficando treto. Boa. É que está certo. Então, de antes, agradecer, boa participação, que eles que estão aqui me junto. Minha irmã, se era, me se bateu, se eu puder, eu simplesmente, boa palavra. Obrigado, Alberto. Se é por isso. uma querida, nene, dama de ferro, que tudo, de ninguém se ama, dan se boke, se vou estar disponível, na TCO. Portanto, vou esclar o seguinte, não ficar direto, Não conto no nome de indignidade Obrigado Para vós tudo Obrigado